Nota Oficial Cumprindo as recomendações da OMS acerca da necessidade de distanciamento social e visando garantir ao cidadão o exercício de seus direitos, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba informa que atenderá remotamente até 6 de maio de 2020 aqueles que precisem regularizar a sua situação eleitoral por meio do aplicativo WhatsApp da Zona Eleitoral, cujos números estarão disponíveis no site desse tribunal. www.tre-pb.jus.br Por fim, o TRE Paraíba enfatiza que não entrará em contato com o eleitor, limitando-se tão somente a responder as mensagens enviadas pelos cidadãos por meio do mesmo aplicativo WhatsApp. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba